Fala aí meus amigos, hoje eu estou aqui trazendo o gameplay do Banjo e Kazooie, e é um dos meus jogos favoritos do Nintendo 64, esse jogo é o Mako Minha Infância, esse jogo é muito bom, sério, e acho que muitos que estão assistindo aí, com certeza também já jogaram ele, e vão curtir ele no gameplay. Não, 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 não. Não, não, não. Show de bola. Bem, bora lá, eu estou jogando esse aqui pelo emulador, e estou usando o controle do Playstation 4 como um plugin aqui para poder jogar esse jogo, e pelo teclado é ruim demais, não dá não. A caverninha aí, né, da Gruntilda, a vilã desse jogo, e pelo menos esse jogo aqui eu vou tentar trazer o detonável dele inteiro, para depois continuar já na sequência. Do outro Banjo em Toy. Do outro Banjo em preview. Do outro Lлегicite. Arma do Banjo Mãe do Banjo a aventura o forte da irmã dele ali na estante na cômoda acorde pra aventura bora lá pra aventura prendida como assim? o que é isso? pau quebrando lá fora treta não 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 Bem, bora testar aqui Vamos lá com a toupeira aqui Não é acelerada aqui não Então bora treinar Vamos te ensinar aqui Te dar os tutoriais De como pular e tal Se ficar apertado o R aqui Ela diz que a mulher vai ficando atrás de você Tipo, sim Vindo sempre Poxa Não prestei atenção O que ela falou Caracas Ah tá Pode crer Tipo, um pulo duplo Praticamente Que o Kazui te dá um impulso ali O lindo Mario Pô, os gráficos desse jogo aqui pra época Quando era na época era sensacional Pra quem jogou na época se lembra Meu, isso aqui era um absurdo A Rari fez um trabalho assim Um absurdo, né Uns gráficos desse jogo A Rari fez vários jogos pro Nintendo 64 Era assim, meio que Era foda pra fazer jogo pro Nintendo 64 Não sei como a Nintendo deixou A Microsoft comprar a Rari Eu acho que ela vai te ensinar A nadar É isso mesmo Vamos dar aquela mergulhada Eu acho que aqui embaixo tem Uma peça Eu não lembro Deixa eu olhar aqui Uma peça tipo de mel Fago de mel Aqui Sabia, rapaz Memória não é falha não Bem, eu tinha dado uma parada com os vídeos aí Tava meio sem tempo Tercei umas paradas por aqui Aí eu vou voltar Vou ver se eu vou postar mais vídeo Mais frequentemente É que é complicado, né Tempo Tempo é foda Eu tô gravando esse vídeo aqui hoje Dia 12 Hoje é Uma hora da manhã Como todo mundo já sabe Hoje também Vai ter um Nintendo Direct Eu Cara, tô Empolgadaço Por esse Nintendo Direct Tá postando minhas fichas aí Em Zelda Talvez vai ter Pelo que os rumores estão dizendo aí Provavelmente Não dá pra saber Que é rumor, né Mas Zelda fala que Climps vindo aí Pro New Na versão HD E Mais informações também Agora eu tenho que esperar, né Pra ver Não dá É Como eu disse É rumor Agora é Pô Peguei aqui a peça Eu espero que Tenha notícia Do novo zero O nome Do subtítulo Do jogo Entendeu Ou sei lá Gameplay Se tiver um trailer Com gameplay Chances de enfartar De alegria Tempo esperar, né Pra ver O que a Nintendo planeja Eu acho que ela vai trazer Coisas boas aí Porque depois do Daquela reunião De acionistas lá De teve o mitomo E teve uma queda absurda Nas ações da Nintendo Eu acho que se ela mostrar Qualquer coisa que ela mostrasse De bom mesmo Não tô falando que o mitomo Não é bom Porque ainda Não tenho ainda Ainda não lançou Não dá pra saber direito Mas Assim O que ela mostrar Se mostrar uma coisa Sobre Zelda Twilight Princess HD Ou do Zelda mesmo Do Yu O pessoal tem mais fé Assim, né Que ele que tá vindo Mesmo Porque todo mundo sabe O que a Nintendo Tá produzindo E ele tá trabalhando Duramente nele Mas Tive só com notícia De Estamos trabalhando Duramente no jogo Mas não trazer nada No gameplay Alguma coisa Que o pessoal ver Dá uma angústia, né Mas vamos ver, né Esse Direct Pode dar um loop Nas ações da Nintendo Dependendo Do que vai se mostrar Que ele que vai se mostrar E Aqui A A A caverna ali Da A 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 Beleza Vou voltar Depois Eu acho que tem que pegar mais movimentos Tem que achar os outros A 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 Ah, aqui em cima aqui mesmo, aqui ó Tem mais um movimento aqui que eu não peguei mesmo, na verdade Toma uma porrada, filho Cadê? Eita, caracas Eita, filho da mãe Ah, não vai ficar assim não, filho Eu botei um pulão aqui secreto, ó Secreto não, eu não queria fazer isso É do roteiro, aquele jogo Meu, esse jogo é demais, esse jogo é sensacional Toma, cebolona Qual é o truque? Me ensinei a dica Ó, bicada Surra de bicada Cadê? E meu filho, sai e morreu também Morreu Beleza Muito obrigado por essa ajuda aí, por essa jornada Vou continuar aqui agora Não aproxima, né? Acho que já aprendi todos os movimentos básicos Não, eu já disse ali E pra cá Porra, agora encheu de inimigos aqui na tela, né? Ah, que eu tomei a jogadora Pra lagarticê besta Vou Mangar Vai cá, dei a volta ali, era só vir por aqui né, hum, vamos ver se agora a topeira O meu brother vai liberar pra nós o caminho Que? Ainda não Cara, ainda tem mais, eu to boiando Tem mais coisa pra aprender Porra aqui ó, poxa Eu acho que esse daqui é o ultimo agora Ah, é isso mesmo Esse movimento aqui secreto Secreto não né, é básico do jogo mesmo, você já tem que usar ele Você vê que ela quebra a rocha com o bico né Bico duro da porra é esse Muito obrigado pela dica, vamos continuar por aqui Eu acho que essa foi a ultima ali Era isso mesmo, era a ultima Aqui pra toca da Gruntilda Bem, eu vou ficar por aqui galera Deixe seu comentário no vídeo aí, clique em gostei Se você não estiver inscrito no canal também Já se inscreva aí para mais gameplays e novidades Muito obrigado, valeu e até mais